Passivo, captador do braço. Capitador da ponte. Dois abertos. Agora ativo, captador do braço, equalização tudo fechado. Agora abriu o agudo, 100%. Agora tudo médio. Todo grave. Agora o captador da ponte. Todo fechado, no ativo. Agora eu vou abrir todo o agudo. Agora todo médio. Todo grave agora. Tchau.